Abertura 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 In the Screen Abertura 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 É um país de novo, que eu já vi mostrei. Um país de novo, que eu já fiz um país de novo. É um país que eu já fiz um país que eu já fiz um país que eu já fiz um país. Eu vou mostrar para todos os pais. que as pessoas, tenham dar um uso de linguagem, mas eu preciso dizer assim. Eu preciso dizer que nogiving, eu tenho um estrangeiro, mas eu preciso dizer que sim, eu não consigo se livrar todas as pessoas ou eu vou ter anexas novos dessas. Então, eu vou te dizer que você vai dar uma coisa que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer que você vai dar uma coisa que você vai dar uma coisa que eu vou te dizer. A partir de uma forma que você tem que usar o arquiteto para fazer o arquiteto para fazer o arquiteto para fazer o arquiteto para fazer o arquiteto. Então, eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer. para fazer o processo de aprendiz. Ok, hoje aqui vamos começar a fazer o processo do trabalho. O trabalho é a essencial para o trabalho de aprendiz. Por isso, o trabalho de aprendiz. o que é o que é? É, é o que acontece aqui. Um projeto aqui na qual é o que acontece, no daquimã, é o que existe em Moabucho, porque, é, o que acontece acontece aqui na nossa vida, que é uma das muitas cidadas, então esse o que acontece com o mundo? Então o o mundo é o mundo que acontece aqui, o que acontece aqui no mundo, essa é a vida com o mundo que acontece agora. Isso acontece, e falam, A questão da minha vida, é um grande que... A questão da comunidade, é um grande a comunidade. É o que a gente consegue ter um grande a comunidade. A questão da comunidade. Eu vou fazer uma questão da comunidade. A questão da comunidade. Regulação da Tatecola, Coincente , Coincente, Coincente e Coincente e Coincente e Coincente e Coincente e Coincente . Vamos olhar para fazer o nosso trabalho. Nando hoje tem o site, Coincente é o site. Coincente e Coincente com 1 site. Coincente e Coincente com a Coincente e Coincente . E é um dos pontos de história, e isso é um dos pontos de comunidade. um link no fundo que é um dos que ajudará em um clube de água, e o que é um dos que se atrapalhar noce. E ele está fazendo isso para usar o bairro de água. E o que é o bairro. E o que é o bairro, por barro, Forvento por barro, por barroga genglaram e para ilustre para horroga 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 não Obvore a ser a política popular na vez. Suprema, é uma questão de cardilho. Os produtos são importantes para o aumento do aucunidade. O aumento do duro tem. O aumento do duro com o aumento do do duro de duro. É isso aí. O aumento do duro! nascer da duro do duro! Nosso importante são o aumento do duro. Nosso que tem um traje de ser o aumento do duro. 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 12 O que é isso? 3 O que é isso? Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, aqui o insta o insta, o insta o insta. Tem que dizer a insta em queira a insta de ser uma vez um pouco, kesembra, de tudo isso. Hoje é o insta, a gente até depois, se apoiar como se acompanha uma presença no Insta, mais com a verdadeira que porque exigids no que é que ou hard Se inscreva no canal. de novo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.